Olá, meu nome é Gabriel Gaspar, eu sou o presidente do Nigo e hoje a gente tem uma novidade meia pra você. É, pô, uma novidade meia. Uma é uma novidade de verdade, a outra a gente já anunciou até algumas semanas, só que é tão legal que a gente vai anunciar de novo. A primeira novidade é que a gente terminou a integração bancária pro Banco Bradesco. Foi muito trabalho, mas agora, finalmente, você que tem uma conta bancária do Bradesco, pode simplesmente se preocupar em fazer a conciliação bancária do Nigo. Você não precisa entrar no banco, puxar extrato, importar o FX, ele já faz isso tudo automaticamente pra você. A nossa última novidade é essa daqui, ó. A gente finalmente lançou o nosso aplicativo móvel pra iOS. Então, se você tem um iPhone, você já pode gerenciar a sua empresa, seus contos a pagar, contos a receber, ver fluxo de caixa, tira foto de documento e anexar documento diretamente através do seu telefone. Tenho usado muito pra anexar recibo de táxi, comprovante de despesa, tem sido uma mão na roda muito grande pra gente aqui no Nigo. As novidades de hoje são essas, e em breve a gente volta com mais coisa legal pra você. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto